Será que hoje vamos dar pau aqui o negócio? Será, meu amigo? Meu Deus. Isso, legal, vamos lá. Tá chegando, legal. Vamos ver se ela entra. Enquanto isso, meus amigos, vamos chegando. A todos aí, sejam bem-vindos. Estamos aqui já na pegada aqui, Marinês. E aquela tua história, né? Esse horário, aliás, qualquer horário... Ah, então agora estamos também de hora. Agora é o horário que as pessoas vão chegando, então... O som tá legal aí, Marinês? Tá saindo bem o som? Pra mim tá ótimo. No começo tava quicando a sua voz, mas tá ótimo. É, vai se ajeitando, aí as coisas vão ficando legais. Então vamos lá, vamos esperar o pessoal chegando aos pouquinhos. Já falei pra eles que hoje a gente vai estar falando de um tema bem legal. E eu tava vendo agora uma matéria que chegou pra mim de uma revista... Tá tudo bem? É, tá tendo um pouquinho de... Não tá ouvindo? Tá me ouvindo? É que travou. Eu não sei se você tá o Wi-Fi, mas tudo que você falou aí, depois que você me cumprimentou, eu não ouvi nada. Então tá legal. Vê se agora melhorou um pouquinho. Melhor, mas eu não sei se você tá usando os dados do celular. Seria bom, porque só no Wi-Fi tá dando um delay. Não, não, eu já tirei do Wi-Fi. Já tirei do Wi-Fi. Agora é só o celular mesmo, tá? É só o celular mesmo e aí fica legal. Ok? Bom, o tema hoje... Quem tá aqui é a Marinês, eu acho que todos vocês já conhecem, mas quem não conhece... Marinês, se apresenta pra galera aí, manda ver. Vamos lá. Ai, meu Deus, Luiz. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu não sou a rainha da elegância, né? No sentido assim, eu falo na lata. Até o Alê tá aqui, ele sabe que eu mando tijolada, então é pra gente forte. Eu já vou avisando que esse nosso bate-papo aqui, quem não é forte é melhor cair fora, porque eu não vou ficar com mimimi, ficar pensando dez vezes. Eu não sou política pra ficar falando que as pessoas querem ouvir. Eu vou falar o que a gente precisa ouvir. E aí, o Alê tá aí, tijolado. É, é. É assim. Então, se não tá afim, cai fora logo de cara, porque não tem muita paciência não pra ficar mentindo, né? Não, com certeza. Então, a primeira coisa é isso. Eu sou uma pessoa que sou bem assertiva, bem honesta, bem íntegra, 40 anos no mercado de academias, e hoje eu fui pra neurociência, Luiz, e física quântica, e teorias comportamentais, né? Eu fiz educação física na USP, me formei em 83. Por quê, Luiz? Se eu não tivesse feito, acho que hoje eu não ia suportar tudo isso que tá acontecendo, porque eu já passei por cada uma, Luiz, que você não pode nem imaginar. Eu já tive o meu próprio negócio. Assim que eu me formei, eu tive um estúdio, igual que você tem aí, só que era um estúdio de aulas em grupo, né? Não era musculação, era tudo dança, ginástica e tal. Durou 10 anos, mesmo sobrevivendo a Plano Color, que me pegou toda a grana, que eu tinha tudo na poupança e fiquei sem nada. Mesmo sobrevivendo a cruzeiro, cruzado, novo cruzeiro, novo cruzado, inflação de mais de 2 mil por cento, eu consegui passar por tudo isso, além de todas as pandemias, né? Varíola, HIV, H1N1, sarampo, sei lá, tudo que você pode imaginar, nós, né? A nossa geração é uma geração de sobreviventes, né? Então, acho que a gente tem um pouco o casco duro, né? Mas, honestamente, nunca passei por isso, de ter a minha liberdade cerceada, né? E um constrangimento que eu gostaria de deixar público, que muito dessas pandemias tem a ver com baixa imunidade. E baixa imunidade tem a ver com 51% dos sedentários também, né? E pessoas que têm um estilo de vida ruim. Então, eu queria aqui fazer o meia-culpa, né? Na minha parte que me toca da educação física, de talvez eu não ter feito um bom trabalho, né? De levar consciência, por mais que eu estivesse me esforçando, de levar consciência às pessoas, né? De mudar o estilo de vida, né? Então, acho que, claro, que tem a ver com alimentação, tem a ver com, sei lá, com poluição, tem a ver com a parte psicológica, mas hoje, graças a Deus, nem eu, nem minha família correm riscos. Primeiro porque eu consegui implantar isso na família, no estilo de vida, né? Segundo que eu cuido de mim na higiene. A minha mãe mora comigo, ela tem 82 anos, faz 5 anos que a gente não tem gripe nenhuma, porque ela faz atividade física, se alimenta legal, tem uma cabeça legal. Mas eu te confesso que tudo isso eu não conseguiria passar, por mais que eu tivesse esse histórico, se a neurociência, a ciência, né? Me apoiasse, né? Física quântica, a ciência. E pra quem acha que ciência é racional, a neurociência é, viu, Luiz? Mas a física quântica, ela esbarra na espiritualidade. Então, ela tem muito a ver com fé, com esperança, com energias. Bom, falei, Luiz, chega. Nada, que nada, isso é bom, é bom ouvir. Sempre é bom te ouvir. Sempre é ótimo te ouvir, porque você tem uma vivência muito legal. E, realmente, tudo isso que você falou é uma grande verdade. Não, mas, né? Não vem cair fora dessa geração. Eu também confesso pra você que eu nunca passei por uma situação dessa. Eu já peguei tudo que é plano cruzado, cruzeiro, novo cruzeiro, confiscar poupança, confiscar teu dinheiro, mas, realmente, essa situação de isolamento social é a primeira vez. E aí, eu vou, já entrando, e é legal que eu vou até deixar o tema da nossa palestra aqui, como está preparado para o pós-coronavírus, eu quero te fazer uma pergunta. Como você analisa o cenário atual? Então, o cenário atual, ele está diferente do tempo que nós passamos, né? Vou te incluir nessa. A gente regula, mais ou menos, de geração, de idade, né? Ele está um pouco diferente porque, hoje, a gente tem a potencialização das redes sociais. E esse bombardeio é 24 horas, coisa que a gente não tinha, né? Então, todas as crises que eu passei, você passou, a gente só tinha a influência, de certa forma, da TV, que também era essa mídia lixo que a gente vê. Só que, hoje, a gente não sabe o que é fake e o que não é. Quando eu vou postar alguma coisa, eu vejo as fontes, eu corro atrás para ver se não é mentira. Hoje mesmo, eu postei um negócio de um jornal, o cara pergunta qual é a fonte. Então, eu percebo, assim, que o cenário, ele está diferente porque a nossa mente está bombardeada, né? Está sendo doutrinada com porcarias. E, se a gente for analisar por que está esse pânico, né? Que isso que é o grande problema, né? O problema não é a pandemia, quer dizer, são as pandemias, né? Pelo amor de Deus, né? Muita gente que morre, mas se a gente for analisar friamente, tá? Tirando o sentimento das mortes. É uma pandemia como outras, né? O H1N1 que vem o mês que vem vai matar 20% das pessoas, de qualquer faixa etária. Então, o que eu estou vendo é uma guerra de narrativa que não se fundamenta nas estatísticas. Como eu, você, nós da educação física, somos muito estatísticos, né? A gente é muito assim, fez isso, dá isso, né? O resultado, ele é previsível. Esse cenário, ele não está previsível porque ele tem uma guerra de narrativas, né? E você sabe que eu fiz formação em política, né? Geopolítica, porque é uma coisa que está junto com o meu trabalho de neurobusiness, né? Preciso saber qual é o cenário mundial para saber o que que vem. Então, quando começou a falar de coronavírus, eu já fui ficando ligada, porque eu falei lá, vem alguma... Porque o Bill Gates, em 2015, deu uma palestra no TEDx e eu assisti. E ele falava, a próxima guerra vai ser uma guerra biológica. Eu falei, Deus! Então, o cenário hoje é um cenário que a gente não tem sob controle, mas que a melhor coisa que a gente tem a fazer é não entrar em pânico, né? Não deixar o nosso cérebro ficar para lá e para cá. A gente tem que olhar os fatos, né? O que que está acontecendo, as pesquisas. Mesmo no Google tem muita fake, né? Mas o cenário é esse. É um cenário que poderia estar totalmente sob controle. Então, vamos imaginar que se não tivesse essa guerra política, estaria totalmente sob controle. Ele só está fora de controle, porque a gente está jogando um jogo que nem eu, nem vocês sabemos, né? Eu estava, para mim, que o Dória ia começar com uma quarentena vertical, quer dizer, começar aos poucos a liberar, e ele decretou mais 15 dias. Então, é exaustão do empresariado, né? Então, é uma guerra, sem dúvida, que é uma guerra política. Não faz sentido. Goste eu do Dória ou não, goste eu do Bolsonaro ou não, não faz sentido do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de cenário. Você me perguntou cenário. Então, eu estou sendo bem neutra, completamente fora de qualquer ideologia. Mas, assim, o que é certo é certo, o que é errado é errado. Então, eu não posso apoiar um negócio que não se sustenta. Aí você vai falar assim, ah, mas, poxa, tem que ver lá nos Estados Unidos, que os caras dispararam. Não, não dispararam. Estados Unidos é campeão em testes. Então, se a gente começar a testar quantas pessoas têm problema nos joelhos, vai começar a disparar as estatísticas. Agora, porque aumentou a lesão no joelho? Não, porque um monte de gente que não fazia parte da estatística passou a fazer, né? O que a gente tem que olhar sempre é quantas pessoas estão morrendo. E cada vez está diminuindo, embora, repito, sejam importantes. Começou com 4% dos infectados, agora já está em 3,7%, 3,5%, 3%. A curva já achatou. Os infectologistas defendem que as pessoas têm que criar imunidade, que elas têm que ir para a rua, porque todos nós já fomos contaminados. Imagina o carnaval, né? No carnaval, quantas pessoas foram contaminadas. Se tudo que eles estão falando fosse verdade, a gente já estaria explodindo com a metade da população doente. E não é isso que está acontecendo, né? Os números de mortes sempre são pequenos. Agora, esse é o cenário. Ele tem uma guerra de narrativa política, só que tudo bem, não tem o que fazer em relação a isso, né? Não estou incentivando ninguém a sair às ruas com arma, a rinchada, nada disso. A gente tem que analisar o fato. Então, o cenário é esse, é um cenário distorcido, de números, de dados. E a gente que é empresário tem que pensar o que nós vamos fazer. Exatamente. Concordo com o que você está dizendo, e eu também observo muito isso. Está havendo uma briga política, isso a gente já sabe. E uma pena, porque nessa briga política, quem está lá somos nós. Quem está no meio do fogo cruzado, né? É, exatamente. E aí a gente fica naquela situação. Poxa, o que eu vou fazer? Tanto que a segunda pergunta que eu vou fazer para você é justamente a isso. Quais as perspectivas futuras com relação a isso? Com relação a quem tem um negócio e tudo mais? Bom, eu vou primeiro trazer a perspectiva que vai mais ou menos em conta com as estatísticas. Quem é o grupo de risco, né? Do coronavírus, que tem algum problema já de baixa imunidade, já é doente, se ele se infectar e não for atendido rapidamente, ele pode morrer. Isso é uma estatística, é um fato. 4% das pessoas infectadas, né? Então, se a pessoa fizer parte desses 4%, ela vai morrer porque tem um estilo de vida ruim, higiene baixa, se alimenta mal, além de ter doenças, enfim, por uma questão de estilo de vida ou não, hereditárias, que representam 20%. Da mesma forma, eu vou falar sobre o cenário de negócios, de business, né? Quem estava mal das pernas, já não estava conseguindo pagar as contas, esse também vai morrer. Então, não é com ele que eu vou falar aqui hoje, porque não tem o que fazer, né? Num cenário de crise, nem que você chame o padre, ele virar para dar extrema unção do negócio. Então, quem está ruim das pernas, estava, né? Vai continuar pior. Então, esse é o lado ruim de crise. Agora, quem está na crise, né? E aí eu vou para o lado positivo, né? Quem está na crise, está com a mente blindada, está pensando em solução, tem que analisar esse cenário, que é o que você está me perguntando. Qual é o cenário, né? Bom, você me conhece há uns bons anos, né? E sabe o quanto eu imploro, ajoelho, peço, pelo amor de Deus, aos nossos colegas de educação física para eles irem para a internet, para as redes sociais. Você mesmo já me convidou várias vezes para ir no seu evento, que todo outubro você faz, corajosamente, eu diria, né? É um evento brilhante, eu sei o quanto você luta, né? Para fazer o evento sem lucro algum. Então, a gente tem que entender o seguinte, se você pensar no que eu rezo, eu estou sendo atendida, né? Depois de muitos anos, tem um monte de colegas meus, até você aí fazendo live, todo mundo indo para a internet. Preparado ou não, o que me interessa é que eu prefiro que seja feito do que perfeito. Então, eu estou vendo vários colegas fazendo que eles vão aprimorar, mas pelo menos, tem gente que é movido pela dor, né? O nosso cérebro, ele é movido pela dor, pela urgência, é uma configuração, né? Não vou dizer que o cara, ah, porque o cara é preguiçoso, porque não foi. Não, ele não foi porque ele nunca precisou ir. Ele estava lá com os alunos dele, nunca ele pensou na alternativa de internet. Então, uma das coisas boas é a internet. Todo mundo está indo para a internet. O nível da internet melhorou muito. Finalmente, a gente conseguiu varrer, tratorar aqueles influencers. Sabe aqueles blogueiros que pareciam o Bin Laden? Aquela coisa medonha, dando curto, dando aula sem ser profissional da nossa área. Então, esse é o primeiro aspecto. Todo mundo foi para a internet sem medo de ser feliz, sem medo de ser julgado. Isso é o que mais importa. Então, abrimos a porta. Os caras agora vão continuar porque criaram aí uma legião de clientes. Aqueles clientes que tinham dificuldade na internet estão sendo obrigados a entender o que é computador, www, live. Então, mesmo os mais velhos estão sendo obrigados, senão eles perdem o contato com a gente. Ou vai para a internet ou está morto. Eu lembro, em 2007, eu fiz uma consultoria na Biorritmo de Manaus, na época, e a minha mãe mora comigo, e ela com a internet era um horror. E eu falava assim, cara, eu não vou gastar uma fortuna de telefone te ligando toda hora. Você tem que aprender a mexer no Skype. Bom, adivinha, ela teve que aprender, senão não ia se comunicar comigo. Então, eu acho que hoje todas as gerações estão indo. Então, esse é o lado bom que todo mundo está se interando. A segunda coisa que eu acho interessante é que está surgindo um monte de negócios, um monte de aplicativos, as pessoas estão xeretando nas redes sociais, e isso também é bom. Então, está criando vários novos negócios. Então, por exemplo, Luiz, eu, Marinesa, a gente tem um limite físico, de atendimento físico, que é as horas do dia e o nosso cansaço físico. Por outro lado, agora vai facilitar a venda de cursos online, reuniões online, atendimento online, aulas ao vivo, online, as pessoas estão testando as plataformas. É uma coisa boa. E a terceira coisa que eu vejo de interessante é que o público passou, que nunca pisou numa academia, passou a ver o que é aula do Luiz, o que é aula da Eletrofit. Então, eles vão, depois que acabar essa pandemia, que provocou, eles provavelmente vão querer continuar. Por quê? As pessoas sentiram, e aí é uma previsão, e realmente é um machismo, não é uma análise de cenário. Uma vez que você priva a pessoa de liberdade, de ir e vir, em especial, quando você solta, parece o estouro da boiada. Então, eu tenho a impressão, e isso é uma hipótese, mas é uma hipótese baseada no que eu vi lá na China, todo mundo vai para as academias, nunca mais vai faltar, nunca mais você vai precisar pedir, pelo amor de Deus, vem treinar comigo. Isso é uma das coisas, né, que eu vejo que vai ocorrer. E aí entra o quê? Robô, inteligência artificial, fazendo análise de dados, que todo mundo começou a obrigatoriamente ter que se, não sei o que, que se interar. Então, eu diria para você, Luiz, que nós saímos da era industrial, nós que eu digo, educação física, né, da década de 50, e finalmente aportamos no século XXI. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Não, 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 eu acho que é isso mesmo, a perspectiva futura é essa mesmo. Nós somos uma geração que nós vimos o computador existir, surgir, na verdade. Então, assim, desde o seu surgimento até hoje, nós tivemos que aprender a usá-lo. Lógico, cada um usa da melhor forma possível. Ontem eu até fiz uma postagem nisso, porque assim, com esse isolamento social, as pessoas praticamente, elas estão, assim, dependentes da internet e da TV. E não é para ser assim totalmente, é para você tirar, absorver informações, mas não para você fazer isso, tá? Então, o excesso também, ele acaba prejudicando, porque tudo que é demais, nem sempre vai, vai, vai te agregar muitas coisas, a gente tem que levar isso. Com relação ao negócio presencial, o que eu observei agora, já que a gente está falando de perspectiva, é o seguinte, vocês estão me ouvindo bem ou está dando falha aí, gente? Estão ouvindo bem? Legal. O que eu observei? Aqueles clientes que sempre tiveram, sempre tiveram aulas presenciais, eles não estão conseguindo administrar muito bem as aulas online. Aqueles que já vinham fazendo, que são os mais jovens, que já vinham fazendo alguma coisa online, tranquilo. Só que, a gente tem que entender que nós temos diferentes tipos de mercados. Então, a gente pensando para o futuro, a gente, a gente entende o seguinte, agora é a hora de a gente aproveitar da melhor forma possível o que esse mercado está fazendo. Ou seja, ele fez uma limpa, tudo que é porcaria está sendo excluída, aquilo que não serve, não serve. Só que aquelas pessoas que são profissionais, elas agora, as pessoas estão olhando para elas com mais carinho. Eu vou falar uma coisa muito engraçada e é uma coisa verdadeira. Desde que eu comecei a postar mais coisas no Instagram, nas minhas mídias de um jeito geral, eu percebi que eu comecei a conquistar profissionais mais jovens. Porque até então, assim como eu e você, as pessoas que estão mais ou menos na nossa parte etária, que é 35 anos, tudo tranquilo. Mas a turma dos 20 e pouco eu não conhecia a gente. Luiz, deixa eu ser cara de pau, Luiz. Então, isso é uma coisa bem legal que está acontecendo. Isso é uma coisa interessante. Essa mudança. E isso vai nos favorecer legal. Então, obviamente, se você não gostava de mexer, agora você vai ter que mexer, você vai ter que aprender, você vai ter que puxar, você vai ter que interagir de alguma forma. e isso faz com que novos negócios não só cresçam, mas que também ao mesmo tempo, aqueles que já existem, na verdade, a gente está pegando algo que já tinha e transformando em algo ainda muito melhor. Então, isso não tem a dúvida. E aproveitando já esse gancho, eu tenho mais uma pergunta aqui. O que cada um pode fazer para enfrentar essa pós-crise? vamos falar da pós-crise, mas eu vou só terminar um pouquinho a sua fala para fazer uma análise. Eu sou toda análise, dados, estatísticas estão. Eu não sei se isso ocorreu com cada um de vocês, mas eu acredito que sim. As pessoas já estão full-time nas redes sociais. Então, digamos, eu tive um aumento de visibilidade, de views, de curtida de 40%. Então, olha só, eu, marinês, estou sendo conhecida por mais 40% das pessoas. Eu nunca fui tão convidada para fazer lives como agora. Então, você também, né? Então, eu acho que é a hora das pessoas irem para as redes sociais sem medo de ser feliz. E como é que a gente vai pensar no cenário pós? Primeira coisa, eu não sei o que as pessoas fizeram, porque assim, eu já ouvi vários advogados, alguns põem férias todo mundo, outros não, não põem férias, outros suspende contrato, não, não suspende contrato, pago orista, não, não pago orista. Então, cada um tem uma visão que eu sempre digo, gente, quando a gente fala no pós ou até no momento atual, eu, aí sou eu, tenho sempre uma visão sistêmica porque eu tenho que trabalhar o meu cliente, então eu tenho que olhar o negócio dele como um todo. Eu não posso só ter a visão técnica, que seria a mesma coisa que um médico, então você vai no médico, você fala que está com dor de cabeça, certo? Aí ele pega e te dá um remédio para dor de cabeça que ataca o seu estômago, aí você vai no médico do estômago, ele pega e te dá um remédio que ataca o seu fígado, aí você vai no médico do fígado, ele te dá outro remédio que ataca o seu coração, quando você vai ver, você já era, você morre, então, quando a gente está falando da nossa área, tanto a educação física como business, que é o meu trabalho hoje, eu não posso olhar o negócio friamente como um advogado, como um médico, ou como um cara de planejamento financeiro, por quê? Cada um deles vai defender o seu órgão, o estômago, o fígado, o coração, a gente tem que ser meio que um clínico geral, especialista, não só, na realidade eu diria um médico da medicina integrativa, que olha você, a sua alimentação, seu estilo de vida, se você dorme bem, se o seu intestino funciona bem para fabricar serotonina, se você é sedentário, se você não é sedentário, como é que está a sua cabeça, quais são as doenças ou dores que começam na nossa mente, como câncer, como obesidade, diabetes, enfim, tem causas psicológicas, então, estar preparado para esse pós, significa olhar o todo, então, a primeira coisa é entender o que vai mudar do ponto de vista do cenário, provavelmente, vocês que moram em regiões turísticas, vão sofrer um pouco, por que, Luiz, você que mora em Santos? Porque as pessoas já tiraram férias, certo? Então, ninguém mais vai tirar férias, então, esperar que dezembro, janeiro, vai ter um boom de turistas aí, esquece, esse ano vai ser completamente diferente, então, tem que se planejar, porque não, se eu dependo do turista para vender meu personal, vender alguma coisa, qualquer cidade turística que eu estou falando, o turismo vai ser o primeiro que vai ser devassado, por quê? Porque as pessoas, praticamente, os meus clientes corporativos, deram um mês de férias, então, os caras já tiraram férias, as escolas, ok, elas estão trabalhando em casa, estão fazendo aula em casa, significa que não vai ter férias talvez em julho ou se tiver vai ter dez dias e que se tiver em dezembro, eles vão ficar em casa, então, o que eu sugiro também como uma segunda medida, pensa nessa molecada que vai ficar em casa, programas, kids e coisa e tal, porque o pai vai estar trabalhando, a mãe vai estar trabalhando, então, as creches vão estar lotadas, ninguém vai sair de férias, então, nós vamos ter um ano atípico novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, por quê? Porque vai estar todo mundo, só as crianças, provavelmente, ou quem faz escola, faculdade, enfim, estarão de férias, só que estarão de férias fazendo o quê? Então, a gente tem que pensar nesses caras, nos adolescentes, e quando a gente fala pensar neles, não pode ser num modelo tradicional da calistenia, aquela coisa, não, tem que pensar nessa cabeça do jovem com tecnologia, né, então, jogos tecnológicos, atividade física tecnológica, desafio, é outra cabeça, né, nada de atividade física biomecânica, ou, cinesiológica, ou, sei lá, tem que ser um negócio para essa geração, jogos, brincadeiras, desafios, que eu, às vezes, eu posso estar redondamente enganada, mas eu não vejo a nossa área muito bem preparada para isso, muito menos para associar atividade física e tecnologia, né, como a gente vê por aí. Então, esse é o cenário número um, né, então, o cenário número dois é calibrar a mente, como eu sempre falo, eu sou da área de neurociência e física quântica, você já sabe, calibrar a mente, porque, assim, no panic, né, eu não vou falar uma coisa, sabe aquela assim, tipo, já que é inevitável e relaxa e goza, não vou falar, entendeu? Mas, assim, nós estamos nessa situação. Nós estamos nessa relação, nessa relação, desculpa aí, gente, eu não falei, eu sou óbvio, né, vocês que imaginem o que eu quis dizer com isso, mas, não adianta ficar, tem gente que fica corroendo, sei lá, não entende direito, fica se fazendo de coitado, de vítima, nhenhenhenhenhenhé, vai fazer o quê, meu filho? Vai pegar arma e vai para a rua, atirar no governador, no presidente, não tem o que fazer, nós dependemos desses caras, a população está isolada, não tem nem como se unir, mas, então, já que é inevitável, vamos lá, o que nós podemos fazer? Então, bota a cabeça no lugar, eu sempre, a minha cabeça, ela volta para o lugar, quando eu estou meio assim, entrando em, um pouquinho mais de desespero, vou fazer atividade física, vou treinar, vou correr, vou pedalar, como eu falo para as pessoas, eu tenho como fazer em casa, eu mesma, sendo profissional, favorece, mas, quem não é, porque eu não sei qual é o público-alvo que está aqui, vai para a internet, pega o Luís dos profissionais que estão dando aula online e vai treinar, todo dia, tem que treinar, tem que tomar sol, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que estar com a cabeça boa, bom, a cabeça está boa, vamos lá, esse é o problema, qual é a solução? Vou para a internet, vou montar um produto online, porque agora as pessoas têm tempo, ninguém está fazendo nada, está todo mundo olhando para a parede, então, aproveita para ler, aproveita para fazer outros cursos, aproveita, está cheio de cursos por aí, coisa que presta, claro, não vai desperdiçar tempo com essas besteiras, ao invés de ficar o dia inteiro na internet, fica uma hora por dia, se atualiza e vaza, desliga a televisão, e vai se cuidar, então, a gente tem que, a primeira coisa é planejar, certo? Planejar o que? Financeiramente, se esse maluco resolve prorrogar para maio, que hoje em dia eu já nem sei mais, todo mundo vai quebrar, você tem um aluguel? Tenho, tenho um aluguel, então, tá bom, nós vamos ficar até o final de, abrir o negocio, sem um aluguel, primeira coisa, negocie os boletos, os pagamentos, não faz dívida, não compra carro, não vende carro, não faz nada, agora não é hora de comprar, vender, quem demitiu paciência, eu não sei o que vai ser a volta, mas eu imagino que você vai precisar desses profissionais, então, possivelmente eu teria dado férias, que seria melhor, ou então usar um ou outro profissional para ficar na academia atendendo, respondendo rede social, quer dizer, ficar sem ninguém não dá, alguém para fazer os cursos online, as aulas, no estúdio, e aí, o que a gente vai fazer quando voltar, quem que vai ficar comigo, que nessa hora, vocês vão separar o joio do trigo, aquele Zé Ruela que não ajudou em nada nunca, esse está na hora de dar um vaza nele, e você tem um bom motivo para demitir esse cara, sabe aquele rolha de poço que não ajuda nunca, é um empata F, não vou falar qual que é, você pode falar, porque eu sou a rainha da elegância, o empata F, sabe aquele cara que não dá nem desocupa muito, é esse, esse está na hora de ralar com ele, vai, vaza, vai embora, por quê? Porque esse cara não ajudou nunca, em crise, deve estar tomando férias lá na família, na fazenda, nem aí com você, então agora é a hora de separar o joio do trigo, primeiro, planejamento, continuar nas redes sociais, se não tem um blog, um site, um Instagram comercial está na hora de ter, começar a montar um cronograma de marketing, quantas lives eu vou fazer por mês, quantas postagens, qual os temas, levar informação, porque eu me sinto responsável sim por essa pandemia, porque está pegando gente com baixa imunidade, baixa imunidade, não faz atividade física, culpa minha, sua, de todos os nossos colegas que estão aqui, por não levar informação, então a segunda, a terceira coisa é, vai ter uma corrida sim, então inicialmente você vai ganhar grana, só que, deixa eu dar um alerta, eu não sei o que vai acontecer com a galera que é hipocondríaca, a hora que a gente for para as ruas, eles podem nos acusar de capitalistas, de narcisistas, que só o corpo prevalece, então a narrativa não pode ser essa que eu estou vendo na internet, que é só corpo, corpo é importante, imagina, eu adoro me olhar no espelho e falar, nossa, até que essa véia aí não está tão ruim, dá para o gasto, é panela, a véia faz uma comida boa, porque eu sempre fui vaidoce, coisa e tal, e acima de tudo também a saúde, só que essa narrativa do físico, ela vai ser, assim, a opinião pública vai passar que nem um robo em cima da gente, igual um trator, então, começa desde já, começa desde já, que afinal de contas somos profissionais de educação física, começa desde já com a narrativa da imunidade, do estilo de vida saudável, a importância da atividade física, então, e não só a coxa pela coxa, sabe o que eu estou querendo dizer? A bunda pela bunda, a coxa pela coxa, o abdômen pelo abdômen, o diâmetro, não é o diâmetro, o diâmetro é um parâmetro, a coxa, ela é importante para poder levantar de uma cadeira, não fazer xixi na calça, porque controla toda a parte de poder me locomover e não tomar um tombo, não ter osteoporose, o abdômen para não ficar projetando todos os órgãos para frente e forçar o coração a bombear o retorno venoso, para poder ativar toda essa parte do intestino, da serotonina, manter os órgãos no lugar, e a coluna, o abdômen, e a bunda também, para ajudar na locomoção, então, eu queria, eu queria não, eu quero apelar para os profissionais agora, mudarem o discurso, porque quando a gente voltar, essa galera vai voltar com tudo, repito, igualzinho foi na China, a opinião de quem? Dos sedentários, claro, e dos hipocondríacos, foi radicalmente contra a gente, do que eu digo lá na China, e aí, pum, em menos de uma semana depois, só ficou 20% treinando com personal e academia, o resto voltou para casa, porque a mídia vai continuar dando porrada, então, começa agora, que você tem mais 15 dias pela frente, quem está aqui em São Paulo, talvez tenha gente de outros lugares, mas o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, a gente vai até dia 22, se não vier mais nenhum decreto político, então, as pessoas têm que se prevenir com o discurso agora, antes, claro, é importante continuar fazendo as lives, as atividades físicas, isso é muito importante, mas não só do ponto de vista do treinamento físico, eu não sei se estou clara, Luiz, se eu estou falando uma linguagem clara, mas pensar... Não, está ótimo. Pensar no indivíduo como um todo, a cabeça dele, o corpo, o estilo de vida, a alimentação, o sono, o intestino e a parte muscular, né, sinisologia, anatomia, o lado psicológico também, a gente tem que trabalhar, porque essas pessoas vão voltar com tudo. E aí, nós vamos para o quarto, eu acho, que é o planejamento financeiro, né, gente, pense o seguinte, você não mora na Europa nem nos Estados Unidos, né, se te der uma diarreia, você não tem como correr, então, a partir de agora, começa a guardar grana, né, você tem que ter lá os seus 10% para lazer, se divertir, se parecer, mas tem que guardar uma graninha todo mês, né, o dízimo, guarda o dízimo, deve ser, todo meizinho tem que guardar uma grana, porque eu vejo muita gente, Luiz, principalmente quando a gente começa a interagir, que fica super animado, né, faz o trabalho comigo, primeiro mês já está super feliz, segundo mês já dobrou o faturamento, já está pensando em abrir o segundo estúdio, eu, oi, calma, o primeiro ano o negócio é uma vertical, mas calma, não é a hora, você tem que esperar estabilizar para a gente ver se vai abrir um outro negócio, vamos pagar as contas, vamos guardar dinheiro, por quê? a gente vive num país que ele é, infelizmente, tudo acontece politicamente, não é uma coisa que é econômico só, né, que nem eu falei no início, não adianta eu consultar um médico, o médico não quer, eu vou te dar um exemplo, meu pai, meu pai estava na UTI, isso há 20 e tantos anos atrás, na UTI, e a gente sabia que ele ia morrer, diabético crônico renal, não estou sendo fria não, porque é duro, você ver seu pai sabendo que ele vai morrer, mas a gente já sabia que não tinha o que fazer, já tinha apuntado a perna, de uma perna, já tinha apuntado o outro pé, já tinha feito diálise, hemodiálise, não tinha mais, e eu vou te falar, os médicos prorrogando a vida dele por três meses na UTI, um, assim, uma coisa absurda de ver o sofrimento dele, mesmo a gente sendo filho, a gente fala que medicina é essa, que não é humana, você fala para o médico, e fala assim, doutor, para que nós estamos prorrogando, que diferença vai fazer, meu pai está molimbundo, nem está mais, está em coma, ele não tem volta, então não adianta nada a gente ser hipócrita e falar para o médico, desliga os aparelhos, ele não vai desligar, é o papel dele, da mesma forma, um advogado, não adianta falar para um advogado, não é para demitir todo mundo, não é para dar férias para todo mundo, porque ele vai ver o quê? A lei, demite todo mundo, só que ele esquece de ver que os que ficam, cai a produtividade, então esse custo da demissão, o advogado não tem a conta, ele não faz a conta, como o médico não faz a conta do desastre econômico, como talvez um economista tomando uma decisão sozinho, não faz a conta das vidas que ele pode estar matando, e assim vai, então quando a gente está falando de pós-crise, é, gente, vamos aprender a analisar o ser humano como um todo, nós, da educação física, como um todo, e o que significa cada atitude nossa, quer dizer, você demitiu um, os outros cinco que ficaram, estão com medo que o deles também está na reta, então como é que ele vai atender o cliente pensando que ele pode ser o próximo da fila, como vai aumentar, tem um custo, e não é só o custo que eu digo da verba recisória, é o custo psicológico, esse ninguém põe na conta, ninguém, eu sempre falo, não adianta, não, mas eu tenho que ver que a minha empresa tem que sobreviver, como a gente teve aí um player do mercado, que eu não vou citar o nome, que virou as costas para as academias, e a maioria das academias tinha 70% do faturamento dependendo desta empresa, a empresa simplesmente virou as costas, continuou cobrando da gente, que é cliente, debitando ali, sem repassar para as academias, o que aconteceu? As academias berraram, estavam sem dinheiro, foram para o mercado, e começaram a bombadear essa empresa no mercado, o que aconteceu? Aconteceu tarde demais, por quê? Foi um cara, o CEO, que tomou essa decisão, te falar, vou preservar o meu, vocês que se explodam, tipo, parceria, eu ganho, você perde, que legal, né? Eu ganho, você perde, só que agora está aí, se fazer de coitadinho, que está tendo que demitir, colocou um monte de fakers lá, para falar, eu fui demitido, isso, aquilo, aqui, eu sei que esse cara tomou a decisão errada, seria humilde, mas não é, porque é um predador de mercado, seria humilde ele falar assim, galera, desculpa, tomei a decisão errada, eu estou te falando isso, porque um outro player, paralelo a ele, fez exatamente o contrário, repassou para as academias, as médias, que elas iam recebendo, e ainda, clientes meus, que recém entraram, ainda ganharam 500 reais, de ajuda, para esse mês, sem ter tido nenhum check-in, por exemplo, entendeu? Então, é a hora, a gente... É, mas aí, a gente sabe que são poucos que fazem isso, e nessa hora, que a gente vê quem é o... quem é quem, né? Mas é isso mesmo, o que você falou, é fantástico, essa é uma baita visão, e não é à toa que você está aqui trocando essa ideia, porque você tem essa visão, e é bom que os colegas também possam despertar isso, é que nem eu falo, a gente precisa separar o joio do trigo, todo mundo fala, ah, mas poxa, eu podia estar fazendo isso, eu vou fazer aquilo, não, você tem que ter objetivos, o que você precisa agora? Então, você tem que focar naquilo que você está precisando agora, a partir do momento que você resolveu aquilo que você está precisando agora, o próximo passo é, o que eu posso fazer para poder atingir aquilo lá que eu ainda não tenho, então, eu vou começar a criar situações do processo para poder chegar lá na frente. E aí, para ter a última pergunta do dia, porque daqui a pouco também já vai acabar o nosso tempo, porque os caras só dão uma hora para a gente aqui, é, como que a gente pode saber se a gente está preparado para o mercado do trabalho, o pós-curso? Como saber se você está preparado? É uma pergunta muito simples. Tá, bom, tecnicamente, se você é o cara que está estudando, está se atualizando, ou se você está jurássico, está ultrapassado. A segunda coisa é, tem rede social? E libera a rede social, porque tem muita gente que está com a rede social travada, privada. Quando eu digo rede social, é Facebook, tem que ser página, não perfil. Instagram, tem que ser comercial para todo mundo acessado. Depois você bloqueia, porque eu bloqueio direto, gente ignorante, sem educação, eu não sou nem um pouco politicamente correto. O cara falou porcaria lá, eu bufo, bloqueio, tchau, não enche o meu saco, nem perco o meu tempo discutindo com essas pessoas, argumentando, né? Então, se tem rede social, se tem projetos novos, ou quanto tempo faz que não faz um curso, quanto tempo faz que não lê um livro, quanto tempo faz que não lança um produto no mercado, uma novidade, uma coisa. E se está se relacionando com o cliente nesse tempo que ele está fora, se ele está levando informação, se ele está levando conteúdo, se ele está reavaliando as parcerias, enfim, fora o que eu já falei, que é levar informação sobre estilo de vida, planejamento financeiro, de carreira, de marketing e tudo mais, e também essa parte de trabalhar na prevenção, de mudar um pouco o discurso. Então, como é que eu sei que eu sou uma profissional que vou sobreviver? Se nos próximos três meses eu conseguir estar em pé ainda, ou se eu estou me fazendo de vítima aí, aí tudo bem, aí como a gente diz aí na sua terra, vai tomar um caldo, vai tomar um caboclo, vai rolar na onda, entendeu? eu não vou levantar nunca mais. Acho que isso. Não vai mesmo. Bom, pessoal, a gente está aberto as perguntas, acho que o papo hoje foi bem legal, foi muito interessante, porque vocês pegaram os insights aí, eu acho que tem como ter uma direção. A Marilisa, ela tem uma baita experiência, como vocês podem perceber. Sigam ela na página dela. Sabe, tem que aproveitar, eu falo. Para quem não gosta de discussão política, porque eu sou formada em gestão geopolítica e política, não me segue no Instagram, tá certo? Já afirmo, sou de direita, qualquer pessoa que é radicalmente apoiadora de corrupto não é bem-vindo, tá certo? Então, não me siga no Instagram, me siga no Facebook, que eu quase não posto nada de política, mas no meu Instagram, tá lá, se eu sou formada em ciências políticas, eu posto política porque a política, ela é, faz parte do cenário, né? Por isso que eu estudo política. Legal. Então, assim, aproveita esses insights que a gente passou para vocês e tenta adaptar para a realidade de vocês. Ontem, ela até fez uma gravação bem legal, né? De um autor desconhecido sobre eu não estou no mesmo bar, para aquilo, uma coisa bem legal. e, assim, o que é interessante, né, é que estamos tendo essa oportunidade, eu lembro que antes a gente só tinha contato com vocês em eventos e agora a gente está tendo essa oportunidade de estar falando para vocês. Me mandaram uma pergunta sobre o evento de setembro. Não, o evento de setembro vai acontecer, a Maronês vai estar presente, tá? Ela está presente com um tema super bacana, não vou mudar, já está lá marcado para setembro, 19 e 20 de setembro, pode anotar aí, vou aguardar todos vocês e fico aguardando as perguntas e eu só tenho que agradecer a presença de todos vocês, em especial a Maronês por ter dado essa baixa visão do mercado e eu gosto muito disso e por isso que é importante a gente estar perto de pessoas positivas, pessoas que estão para cima, pessoas que, sabe, pensam igual e que quer crescer e essa é a mentalidade que a gente está e mais do que nunca agora a gente tem que estar fazendo isso, tá bom? Eu vou passar para vocês aqui, ó, hashtag tamo junto, né? É, hashtag tamo junto, ó, eu vou escrever aqui, Maronês, se você quiser fazer alguma pedida, alguma coisa, fica à vontade, eu vou passar para eles aqui o seu contato do Instagram. Eu acho que o que eu passaria agora é no panic, né, nada de pânico, nada de se fazer de coitado, porque assim, é isso aí, é inevitável e penso o seguinte, né, quem eu era, quem eu serei, né, o que eu fiz, o que que essa situação está me trazendo, o que a gente está vendo aí são duas linhas, né, aquelas que vão ser roladas pela onda e vão deixar de existir, paciência, e aquelas pessoas que vão tomar um capote aí, né, mas vão sair no popar, que precisam aprender a nadar, então, acho que agora está na hora de vocês aprenderem a nadar e ver onde é que está o seu ponto falho, né, então, sei lá, o cara é muito bom tecnicamente, de biomecânica, mas é ruim de atendimento ao cliente, como é que eu sei que o cara é ruim de atendimento ao cliente? Porque ele não se relaciona com o cliente dele, né, ele quer impor o estilo dele, as aulas dele, do jeito que ele quer, o treino tem que ser do jeito que ele quer, não alinha expectativa, né, quer dizer, o que eu quero? Será que eu quero a bunda na nuca ou quero uma bunda para sair andando, né, para não cair? Então, tem que alinhar as expectativas, né, empatia, né, se colocar no lugar do outro, então, eu adoraria, Luiz, honestamente, poder discutir com mais pessoas, sabe, sobre neurociência, física quântica, física quântica, eu falo muito pouco, viu, Luiz, por quê? Porque ela esbarra na espiritualidade, nas religiões, e às vezes as pessoas podem se ofender um pouco, mas eu vou começar a falar um pouco mais, né, dessa coisa de energia, de como os mantras, as orações, enfim, fé e esperança, eu acho que esse é o papel da gente, levar fé e esperança, não alienação, através, por meio de dados, de pesquisas, tudo constatado, então, o meu apelo seria, galera, vamos estudar junto comigo neurociência e física quântica, porque eu tô meio me sentindo um ET, né, não tem com quem conversar da nossa área, né, só das outras áreas, mas aí é tudo maluco, beleza, sabe, os caras que estudam neurociência em outras áreas, é aquela pessoa assim, meio Hare Krishna, aí você começa a falar, ah, meu Deus, então tá, né, vamos voltar pra terra, eles vão pra um outro campo, que não é muito a minha praia, isso bem cética, bem pé no chão, não que eu esteja contra, mas a área deles é legal, mas precisa ser mais fundamentada na ciência, então, é esse o meu apelo, aí vamos estudar, vamos aproveitar pra estudar. Com certeza. Bom, pessoal, como eu vi que não tem pergunta, e muita gente mandando palavras bem carinhosas, assim, pra Marinês, pra mim, eu agradeço muito o coração, muito obrigado mesmo, todos vocês que estiveram aqui presentes, Alguém falou aqui que é caneca personalizada, dá o endereço da sua, porque a minha foi de um evento que eu ganhei. Eu também, eu ganhei. Ah, de um evento. Eu ganhei também. Mas a gente vai se vendo. Gente, se vocês não têm pergunta, se porventura tiver, mandem mensagem lá no meu, no meu privado lá, que eu respondo pra vocês, essa live vai ficar lá no ao vivo, e depois eu vou postar ela no YouTube, tá bom? Bom, amanhã, a live vai ser com o Mauro Guzellini, então se prepare que amanhã, vou falar com outro jovem do Pedrax, e eu convido todos vocês também. Tá legal? Marinês, um beijo no coração, meus amigos, um abraço forte a todos vocês, e ó, muito otimismo, porque a tendência é só ver coisas boas, daqui pra fundo. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Parabéns pela iniciativa, Luiz. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.